Oi, tudo bom? Eu sou Daniel Fernandes, eu tenho 33 anos, eu faço parte do projeto Prosa Positiva no YouTube e também faço parte do GT Ativismo Jovem da Gelsus. Bom, eu sou soropositivo há mais ou menos uns 10 anos, sendo que eu descobri em 2011. E comecei a aderir ao tratamento somente em 2016, quando eu coloquei o projeto Prosa Positiva no ar. Até porque, se eu estou com o intuito de ajudar as pessoas que são soropositivas, eu preciso ter a vivência também da adesão. E é uma coisa que eu não me arrependo, sabe? Principalmente quando veio o meu exame com o indetectável, que foi assim, uau! Foi uma grande vitória e também a prova de que o tratamento é bem sucedido se você segue a risca. Aderir ao tratamento não é única e exclusivamente tomar apenas a medicação no horário certo. Você também tem que levar uma vida saudável, tranquila e baseada na sua alimentação, nos exercícios físicos e tudo mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!